Oi gente, bonita do Brasil! Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Coloca o Jazz aí de fundo, pô. Bom, hoje é dia 17 de março. Fica-feira. Faz um mês que eu fiz 16 anos. Ah, o mascote mudou. Algumas pessoas me falaram pra deixar os mesmos mascotes, mas eu prefiro mudar. Quem me emprestar um mascote pode ser indicado no próximo vídeo. Bem, em homenagem à música de hoje, quem viu no meu Twitter, ela é do Sweet Food. Vou lançar a história dele pra vocês. Vou lançar a história dele pra vocês. Tchau. 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 All around me. All around to me. All around the love is a melody. Underneath me. All around to me. All your love is a song. All your love is a song. All your love is a song. Love is a strong With my eyes wide open I've got my eyes wide open I've been dipping my hopes unbroken Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah My eyes are symphony All around me, running to me My eyes are melody Underneath me, running to me Only my love is a song Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah All around me, running to me All around me, running to me Only my love is a song Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Clique em que gostei Algumas pessoas me perguntam Pra que um mascote em vídeo Comecei em um vídeo De assistir uma dica pra que Começa a vlog, graus Pode ter um mascote É sempre bom Ai, então vocês Eu tenho mascote Porque a pessoa falou Que era legal ver Eu vou estudar um pouco Fiquei com Deus Abraço pra vocês Abraço pra vocês Toa uns Embal pokadores Começar Abraço pra vocês Obrigado.